Esse é um trabalho que foi realizado pelo um profissional da elétrica de acordo com os proprietários da residência o que eu consigo observar aqui olha aqui ó uma emenda ali que não uma tubulação subindo com os fios para residência aberta a caixinha que basicamente parafusada na parede aqui quatro conduintes aparentemente de uma polegada e os fios a maioria na mesma cor eu vou demonstrar aqui que para não quebrar a parede a pessoa fez aqui uma um cacuruto ou uma corcova de camelo e aqui a proteção ele colocou um pedaço de madeira de acordo com o proprietário essa instalação tem sete anos eu tenho por hábito de dizer que uma instalação ela dura no mínimo 30 anos uma instalação bem feita dentro das normas nbr 54 10 tem aqui fios descascados podendo dar choque elétrico em pessoas crianças animais idosos ou se receber água aí ó causa curto na instalação podemos observar que os fios estão todos torrados né saturados possivelmente por estar exposto ao tempo e por ter sido feita dessa maneira um bom profissional ele tem que seguir o mínimo da norma nbr 5410 pelo que eu estou vendo aqui a norma sequer foi observada em nada do que estou demonstrando aqui nem dimensionamento de fios cabos e eletrodutos nem na estética no acabamento no material adequado para a instalação e como eu falo sempre o objetivo nunca é condenar quem fez o serviço e sim para que os próximos profissionais da elétrica observem vê por si próprio que não está legal e quando for fazer tentar fazer algo melhor melhor ou dentro da norma quando eu falo melhor ou eu quero dizer deixar claro essa informação que tem que ser feito dentro da norma o profissional tá te pagando é você quem escolhe o material ele vai comprar o material que você escolheu e a sua mão de obra a qualidade do seu serviço tem que ser plausível esse era o principal objetivo do vídeo eu peço a todas as pessoas que participam do canal que se inscrevam deu seu joinha ativem o sininho e compartilhe em suas redes sociais para nos ajudar no crescimento do canal eu sou davi rocha da silva simples assim